DJ Wizard, o bruxo dessa América Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou e não sou mais homem, caralho, filha da p... Vem com DJ NP Size que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizard que ele é mó piranhão Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha TV soca 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 so Saca, 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 sem nem ter preocupação Vídeo, isa, de um pocho das Américas Se quiser tô gatorz, não quiser tô fechado Ele é passagem, não sou mais só, caralho, é da pô Ele te bota, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, 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 tem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Ele te bota, saca, 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 Saca-se, não te preocupa se ele te bota Saca-se, 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 saca-se Saca-se, não te preocupa se ele te preocupa Que nem um risa de um puxou nessa América Se quiser tocar, se quiser tocar, se quiser tocar Se quiser tocar, se quiser tocar, se quiser tocar Ele é pressa de você mais um, caralho, vida Obrigado